O mar do ex-campeão dos galos, Cody Garbrandt, definitivamente não está para peixe. Vindo de três derrotas consecutivas, as três primeiras no MMA e todas por nocaute, No Love estava escalado para o Fight Night Columbus, do dia 28 de março, onde tentaria a recuperação contra o brasileiro Rafael Assunção. Porém, antes mesmo desse evento ser cancelado, graças à crise mundial de saúde que enfrentamos, Garbrandt já havia se retirado do card. O motivo foi hospitalizado com problemas renais, o cara literalmente estava mijando sangue. Ah, detalhe, já tinha começado o processo de corte de peso, que pode obviamente criar problemas nessa região. Agora recuperado, a prioridade de Garbrandt é remarcar a luta contra Assunção, que também vem de derrotas, mas ainda é o quinto do ranking até 61 quilos. Isso para depois, logo na sequência, migrar para o peso mosca e salvar aquela divisão. Ele explicou o raciocínio em entrevista à ESPN americana da seguinte forma, abre aspas. Eu nunca cortei muito peso para bater 61 quilos. Eu sou jovem, consigo bater 57. Meu peso normal é 66. Às vezes, depois de fazer sparring, estou pesando 64. Ainda fico forte, rápido e manteria isso com 57. Acho que meu futuro será no peso mosca, mas também tenho negócios inacabados no peso galo. Vamos ver o que acontece. Henry Serrudo, que há pouco detinha esses dois cinturões, claro, não perdeu a oportunidade de ser notado. Assim que a entrevista do Garbrandt saiu, ele mandou o seguinte no Twitter, abre aspas. Eu sou o dono dessa divisão também. Não tem onde se esconder. Code garbage. Garbage em inglês quer dizer lixo. Bom, vamos lá. Eu sei que muita gente curtiu a novidade, mas já adianto que os meus dois pés estão atrás. Um cara brutalmente nocauteado três vezes seguidas, ainda com problemas renais. Passar a absorver golpes na cabeça, tendo desidratado mais 4 quilos, geralmente não é boa notícia. TJ Dillachor, um cara menor do que o Garbrandt, basicamente destruiu a carreira ao tentar o cinturão dos moscas. Desidratou até uma quase morte, foi flagrado em exame antidoping e estava tão combalido que caiu no primeiro soco do Serrudo que entrou em cheio. Nos últimos tempos também, Garbrandt vem mesclando os seus treinamentos, né? Entre a Team Alpha Male na Califórnia, sua equipe de origem e o pessoal lá de Tons River em Nova Jersey. E pelas fotos você vê claramente que ele é maior do que o Frank Edgar. Sei que perder 4 quilos não parece muito, mas perder 4 quilos para quem tem 120 é uma coisa. Perder 4 quilos para quem tem 60 é quase 7% da sua massa corporal. Também acho ruim anunciar essa descida mesmo antes de enfrentar o Assunção. Parece que ele está meio que deixando uma porta aberta, tipo, olha, se eu perder mais uma, não desistam de mim, não me demitam, porque eu ainda tenho um caminho promissor aqui para trilhar. Sem contar que, em caso de derrota, 4 seguidas mexem muito com o psicológico de qualquer um. Simplesmente não há lutador profissional que, depois de sequência tão ruim, não passe a duvidar de si mesmo. Entre numa fossa daquelas muito difíceis de se sair. Agora, se me forçarem a olhar o copo meio cheio, imaginando que ele vença o Assunção, bata os 57 quilos sem problema, esteja cheio de energia. Mais ou menos como o José Aldo na estreia do Peso Galo, se ele superar todos esses 6, aí sim teremos um grande reforço. Porque se trata de um cara ainda jovem, carismático, extremamente popular, nocauteador e grande para a categoria. Garbrandt tem mais seguidores nas suas redes sociais do que todos os atuais pesos moscas do UFC juntos, somados. E essa demanda toda significa title shot direto. Ou apenas uma luta para isso. Se o UFC 250 do dia 9 de maio for mantido, e o Encerrudo, de repente, leve um cacete do José Aldo e decida voltar para o peso mosca, ele e o Cody Garbrandt ali seguram a manutenção dessa categoria tranquilamente. Como sempre, torço para que tudo dê certo e o cara reencontre o rumo. Mas se for para ser sincero com vocês, por todas essas evidências apresentadas aqui no vídeo, não estou muito confiante disso. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham? Acham que Garbrandt pode render como peso mosca? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem rolou mais uma edição do Fala Inscrito, em que eu elegi o maior striker da história do UFC. Para conferir, é só clicar nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.